Então aí família, do meu lado direito é o Barcelona que começa, certo? E aí DJ Poo! Ei! Quero ver matar ele! Ei! Quero ver matar ele! Ei! Aí! Desporta! Ei! Sabe que eu venho, sabe que eu mostro o envenho, de onde eu venho? Mano, sabe que agora no freestyle eu desenvolvendo, mas calma aqui! Sabe que comigo aqui, mano, amarelo cê tá frito? Sabe meu mano que eu rimo, eu rimo e eu também puxo o grito? Eu rimo, puxo o grito, manso no improvisado, rimo puxo o grito! Eu venho de você até se eu virar o próprio jurado, próprio jurado! Mas sabe que agora eu sou João, menino travesso, próprio jurado te passo o recado! E hoje eu vim pra virar do avesso, em vice ruim, que não tem a cultura, que não tem a destreza! Mas calma que na rima, eu vou mostrar que você não é fortaleza! Yeah! Demorou, mas agora eu vou rimando, mano, você sabe que agora tá sem sorte! Não vim da sua, não vim da Norte, não tem jurado, hoje você é jurado de morte, é só isso! Calma meu amigo, eu faço de improviso, então presta atenção! Mano, na verdade, mano, agora eu nem vou usar a minha evolução! Nem vou usar o 10%, cala essa boca do evento no momento! Agora é percar de tempo, batalha com esse cara, infelizmente, você sabe né meu, mano? Que agora você é filho e excremento, eu tô brincando contigo! Amigo, agora você tá perdido estilo! Mano, agora eu já dou show! Antes de você pegar, eu faço na curva, é como sangue, pega o flow! Mano, então você pega essa situação! Mano, tá hipnotização! Esse cara, infelizmente, manda comigo aqui, ele é vacilão! Você é João? Não, pra mim é um cuzão, sabe que você é um ramelão! Em questão de rima, aqui semente, mas você não vai ser nem bom com um pé de feijão! Vocês ouviram, vocês votam, certo família? Por ordem de rima, quem gostou das rimas do Barcelona, barulho! Quem pensa diferente, gostou das rimas do Guidaçu, barulho! Por vocês, um a zero, Guidaçu, certo? Aí família, aquele recadinho maroto, só pra não quebrar o clima, meus amigos que gosta do verde, quiser dar uma distanciada, só pra manter o clima, o clima vendo, fechou? Só agradeço! Beijo, J.Punk! Terminou a volta, né? Sim! 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 Sim, sim, sim! 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 Só isso, galera! A pergunta, a pergunta, a pergunta, a pergunta, o olho colapado no agente, o que eu devo? A 받ucação! Quem nasceu, nasceu! Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Mano, oh, 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 oh Central, caralho, central, caralho Pô, 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 pra Pô, pô, você sabe que eu dou show Mas agora em questão de fazer rimata Faltando pra você eu dou flow Entendeu da ideia? Você sabe, mano, eu faço com amor Você é o aluno, esse é o resumo Tranquilo, né mano? Eu sou professor Mas agora eu faço toda improvisada Entendeu, camarada? Professor tipo moda antiga Você vacilou, você toma reguada Entendeu, meu parceiro? Porque agora comigo você não agrega Você toma reguada, hoje eu venci Cabelinho tá na régua Rapazinho, eu te venço No momento, pré-potente Entrei tudo nos vícios mentais desse cara Esse cara é demente Tá na régua, pé de trégua Um leitão por dia Não adianta tá na régua Se você não entende trigonometria Calma, que agora te mostro inteligência Porque eu sou diferente Trigonometria é um leão por dia E hoje eu te mato pela canchete Então sempre calma que eu volto Então agora eu vou avante Falo de pé de feijão Calma que eu vou ser ignorante Mas calma que eu vou ir avante É pé de feijão Mata você é fichinha Eu mato gigante Porque eu fui lá no céu E agora você vai também Mas sabe que agora na rima Eu sou ficticente Proprio, man e man Vem, ó, ou vem Sabe que aqui eu mando bem Porque hoje nem Jesus vai te salvar Troca o beat que eu troco você também Vai, Romero Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Se eu for o DJ O beat eu vou desenvolvendo Mas sabe que pra mim Você é um zé pequeno Tá lindo, você não tem E eu tô desenvolvendo Pode trocar esse corpo Porque esse tá fedendo Mas calma que eu volto E se liga Porque agora Sabe que eu não morro Porque eu falei de João O pé de feijão E você arregão Você pede socorro Cala a boca, mano Isso me insinua Achou que minha ganha Já é pequeno Quem falou que a boca é tua Agora você sabe maluco Presta atenção Porque esse cara Que fica oito Não corta pra dezoito É na rima eu resolvo Com trinta e oito Pante, vem na sua mente Você entendeu Porque esse cara Zé galinha Pra mim é um demente Trinta e oito Mas aqui sou rei O seu trinta e oito É de armo O meu é trinta e oito Vidas que eu mudei Mas calma Agora sim se chama Fala de boca Mas quem tem boca Vai a Roma Quem tem boca Vai a Roma Tranquilo A vida é louca Quem tem boca Vai a Roma E quem tem fome Vai a boca Gente Pessoa de inspiração Cê me entendeu Por isso que em questão De rima Cê não percebeu Quem tem fome Vai na boca Mas você é moleque E quem quer salvar vidas Tá aqui no rap Mas calma Que eu vivo tiroteio Quem quer salvar Tá aqui no rap Pena que você não Porque faz feio Não, tranquilidade Maluca Eu não vou te julgar Eu não tô pra te salvar Sou MC Vou te matar É uma velha de rima Amigo pode falar Se você é cacarinho Sai daqui Vai pro spa Pode me matar Porque sabe que eu sou frio Pique o MVB Não sei se você entendeu Pique o MVB O soldado do morro Pode vir me matar Porque vai nascer Um bem pior que eu Cadê? Eu já não tô vendo Você sabe amigo Que esse que é o atalho O seu corpo tá morto Mas o seu papo é torto O seu corpo tá morto Porque você facilita O meu trabalho O meu trabalho O meu trabalho É um abraço